Aquele projeto seu da CPI da Toga tem que ir pra frente, porque senão o Bolsonaro não consegue governar. E ó, não é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, é o João da Silva, quem for não vai conseguir. É, mas aí Edvaldo, eu sou muito sincero, igual o Luiz Ailton estava falando. Eu já elogiei várias vezes, e vou continuar elogiando várias vezes o Bolsonaro nas coisas certas que ele faz. Agora, nisso aí ele errou comigo e com o Brasil. Porque quando eu pedi a CPI da Toga e pedi o impeachment do Gilmar Mendes e de outros ministros, que foi em abril do ano passado, e ficamos até o ano inteiro pedindo, o Bolsonaro não nos apoiou. Porque se ele apoiasse, se ele apoiasse, a gente teria conseguido. Por exemplo, agora. Se ele quiser apoiar agora, como ele tem maioria no Senado e na Câmara, poderíamos agora abrirmos a CPI e colocar em plenário a votação dos pedidos de impeachment. Então, na hora certa, no ano passado, o Bolsonaro não apoiou, porque ele estava bem com o STF. Agora que ele está mal, ele está péssimo, então agora pode ser que ele queira. Tomara, Deus que ele queira, que ele ajude a gente, porque se depender do presidente do Senado, não tem CPI de nada. Você sabe disso, tem CPI de pizza. Porque eu acho que tem que ter o respeito das instituições, mas cada um na sua, né? Queria te dar os parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí no Senado. E dizer que a gente espera um país melhor, né? Eu sou servidor do Poder Judiciário há 41 anos. Sou jovem, mas sou daquela época que a gente começava a trabalhar com 8, 9 anos de idade, a gente estava trabalhando e ninguém morreu por causa disso. E essa reforma da Previdência me jogou, faltava 5 meses para mim aposentar, jogou 10 anos para frente. Porque no Estado de São Paulo não existe uma regra de transição. Inclusive, não foi nem respeitado nem o vacátio. O governador colocou a lei na asguela abaixo de todo mundo aqui. Um sábado ele publicou ela. Mas tudo bem, a gente sabe do que o país precisa dessa reforma, ninguém é contra ela. Queria dizer para o senhor que aí no Senado você tem que olhar, olhar as pessoas, isso que está acontecendo. com o nosso presidente aí, essa intriga que tem com o STF, a gente não pode nem falar muito, porque se a gente falar, a gente também vai ser repreendido, né? Vai virar uma menina vetre, né? É, o Senado tem que dar um break nisso aí, porque onde vai parar? Tira presidente, põe presidente. Nós estamos virando um país que o presidente não governa. Não sou político, não tenho nada com político, mas sou um brasileiro que ama o nosso país. Eu acho que vocês, como político, vocês tinham que dar um jeito de o país ser governado. Independente de PT, PMDB, PSDB, de quem seja. Mas eu fico muito contente de falar com o senhor. Sei que o senhor fez uma lei do diabético aí, parabéns. Tive um irmão que faleceu há dois anos atrás por causa do diabético, fazia hemodiálise e tudo, e assim, 60 anos de idade, 63, ele não resistiu e teve um infarto um pouco antes de fazer a hemodiálise. Então, o senhor se cuida aí, que tenho sempre o senhor nas minhas orações, porque vejo que o senhor é uma pessoa do bem. Muito obrigado de coração, você me deixa muito feliz. É uma honra conversar com o senador. O que é isso? Para com isso. É uma honra conversar com o Cajuru, como é minha honra conversar com você de volta. O nosso Cajuru.